E fala comigo aí, sou Kuri aqui, tamo aí de volta pra mais um episódio The Witcher 3. Manos, eu nem me arrisco a falar qual que é, 25, 26, sei lá, talvez 27. Só sei que o bagulho tá louco. Vamos que vamos, sem falação? Vamos que vamos, Sucuri, é isso. Sucuri, 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 Calcular o nível do tamanho da criança. É, Gerardinho, tá pensando o que? Que moleza senta no pudim, que não. Manos, é isso. Vamos que vamos, então? É, explore, explore o casco do barco. Esqueci de falar antes de começar, é tipo, isso aqui é uma missão alternativa, beleza? Mas eu achei que, eu achei que fosse ser interessante. E resolvi vir, beleza? Vem. Pode vir. Vem, vou dar uma chance. Pode vir. Ih, ficou preso aí, é? Ah... Desejo, ó como desejo a minha morada retornar. A residência humilde que chamo de lar. Ao pai, sempre na lida, aos meus filhos, minha vida. A alcova onde há de estar minha esposa querida. E conforme minha força vacila e menos fôlego aguento, o meu corpo se enrijece e meu sangue flui mais lento. Está mais que na hora de a minha morada retornar. A residência humilde que chamo de lar. Ah! 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 Mano, vocês viram só que tipo assim, mano. São sereias, né? Se liguem, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, elas estão... Elas estão aparentemente normal aqui, tá ligado? Não, estão não. Porque elas são como se fossem mulheres mesmo, né? Que aqui elas estão na versão já transformadas. Mas é algo assim. Vamos ver se eu consigo explicar direitinho aqui. Peraí. Ó, esse aqui é o que a gente viu agora lá. O gigante de gelo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Sereias. Tá ligado? São essas aqui, mano. Beleza, Cury. Demorou. Achou. Mostrou. Segue o baile. Vê qual que é desse carinha do barco aí. Vamos lá, vamos lá. E aí, meu tio. Qual foi? O que que passa? Conheço esta música. O que você faz aqui? Olhem, homens. Mais um. E já falei tantas vezes para eles. O que foi que você disse, Wilfred? É. É isso mesmo. Eles nunca aprendem. Pelo menos esse aí ouviu uma música antes de morrer. Por que o gigante poupou sua vida? Eu, minha tripulação e as sereias estamos ajudando ele a construir uma embarcação. Costurei as velas e tentei fugir algumas vezes, mas aí as sereias iam e me traziam de volta. Pra que ele precisa de um barco? Aonde ele quer ir? Hum, promete não contar para ninguém? Confie em meus homens para levar esse segredo para a cova. Mas você? Prometo. Não conto para ninguém. Então está bem. O gigante vai zarpar para derrotar os deuses quando chegar o Ragnarok. A batalha final antes do fim do mundo. Logo, o barco estará pronto. Ai, doideira, hein? Ragnarok. Não há muitos animais selvagens aqui, mas vi o gigante lhe dando comida. De onde ela vem? Não sei, não pergunto. A comida me alimenta, alimenta minha tripulação. Ali, no chão. A mão está com marcas de mordida. O quê? Onde? Porra, Wilmar! Você deveria ter cuidado disso? Você não conseguiria manter um segredo nem se sua vida dependesse disso? Tínhamos uma escolha. Era isso ou morrer de fome. Mas eu não forcei ninguém, viu? A tripulação inteira votou a favor. Ai, doideira, cara. Vocês repararam que os caras, quando ficam muito solitários, inventam um nome e começam a conversar com algum objeto? Eles já tiram o náufrago já? Mais ou menos isso. Vai escolher, vambora. Quem eram esses homens? Minha tripulação juraram nunca me abandonar. E cumpriram a palavra. Aquele alto é o Wilmar. A direita está o Wilfred. E aquele cara gago é o Wilhelm. Por que você e sua tripulação ficaram? Não podemos ir embora. Se tentássemos de novo, o gigante mataria todos nós, como fez com os outros. Ah, tá. Tudo bem que é mais significativo, né? Eram parceiros dele. Achei que ele tinha pegado qualquer caveira aleatória aí. Beleza, ok. Estou procurando o Wilmar Ankraet. Disseram que ele veio para esta ilha com uma tripulação. Queria derrotar o gigante. Ah, sim. Eu o vi. Assim como o Wilmar. Tem certeza de que era ele? O Wilmar tem uma visão de águia. Eles ficaram onde você está agora. Estavam em uma condição terrível. Leif, o Escarlate, Folan, Vig. Só entre eu e você aqui. Aquele moleque não bate bem na cabeça. Ah, o jovem Ankraet também passou por aqui. Eles disseram aonde iam. Eles falaram, Wilmar. Ah, sim. O plano era montar um acampamento na velha torre de guarda. É bem fácil encontrá-la. Fica no meio de um vale, protegendo absolutamente nada. Tentarei voltar para te buscar. Você passa a impressão de que vai encontrá-lo com certeza. Será que não podia matar o gigante enquanto estiver cuidando disso? Sozinho mesmo? Eles são como seres humanos, não são, Wilhelm. Todos eles se acham imortais. Preciso ir. Até mais. Olha, se você pretende voltar mesmo, será que dá para me trazer um pouco de cordão sólido? É provável que você encontre isso na vila. E pregos? Estamos quase sem pregos. Você vai lembrar? Pregos e cordões. Beleza, tio. Mano, está uma pegada nórdica aqui. Vocês repararam? Muito louco. Muito louco, mano. Estou curtindo vagarar, hein? Olha os bodim. Vamos aí. Vamos seguindo. Mais sereia. 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 Ó, dessa fita que eu tô dizendo, tá vendo só? Ó, a forma tradicional delas são essas aqui, ó. Isso que eu tava tentando dizer pra vocês aquela hora. Sacaram? As pecholinhas, tipo, mais pra mulher mesmo. Né? Quando elas nos atacam, elas já vêm na versão transformada. Essa versão de criatura aí. Beleza, curi. Entendemos, mano. Valeu. Falou, vai, vai. Vamos que vamos. Por isso que eu tava poupando ali, tá ligado? Na batalha, tá ligado? É, sucuri, tá ligado. Tô ligado. É sério. Encontre o acampamento de... Idmar. Pô. O jogo... Se a gente seguir essa rota que o jogo tá mandando, tá mandando a gente já explorar lá o bosque, né, mano? Vamos aqui que tá mais perto. O acampamento do Rio Mar. Eles foram atacados. Vamos seguindo aqui. Vários ferimentos. Deve ter lutado um bom tempo. Lutou descalço. As sereias o pegaram de surpresa. Duas pessoas passaram por aqui. Em momentos distintos. Esses rastros são mais velhos. Alguém deixou o acampamento antes do ataque. Vamos lá. Vamos ver qual que é. Tá dando umas par de... Umas par de alternativa opcional aqui. Vocês repararam? Vamos tentar fazer elas. Vamos lá. Tentando fazer elas. Aterrissou direto no covil de um Necker E retalhou a fera Esses caras de Skellig são fortes Ó Os caras são brabos, hein Viu só Vamos seguir, vamos seguir Manos, entre no clima Veio por aqui Pela cheia Bota um fone boladão aí, volume máximo O Sucuri vai ficar mais quietinho Você Desfrute Uma flecha em cada um Ótima mira Os caras são brabos, hein Outro rastro Consegui Alguém usou isso para se proteger Gerardinha é um ótimo rastreador, hein Mano Primeiro foi atingido aqui, mas não parou Vamos seguir, vamos seguir Continuou indo, embora mal conseguisse andar Perdeu sangue demais Não teria como ir muito mais longe Perdeu sangue demais Não teria como ir muito mais longe Beleza, Gerardinha Saquei, saquei É aqui, né Levou uma segunda flechada aqui Desta vez acertaram em cheio Bom, onde é que aquele arqueiro se meteu? Descobri Descobri, Gerardinha Descobri Os caras são brabos, hein Esses caras que a gente está rastreando Descobri Corre Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nice. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem alguma coisa cozinhando lá Uma coisa cozinhando, mano O que é isso? Cozinhando, hein? O que é isso? 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 Cozinhando alguma coisa? O que é isso? 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 Você consegue caminhar? Sim, eu dou um jeito. Vamos sair daqui Tudo bem com você? Nunca mais entro numa sauna para o resto da vida. Fora isso, acho que estou bem. Você salvou a minha vida. Como posso agradecê-lo? Estou procurando o Hielmar. Hielmar! Eu também queria saber onde ele está. Ele e a tripulação toda. Deve ter acontecido alguma coisa. Do contrário, ele teria vindo me procurar depois que eu sumi naquela noite. Mas eu sei que ele teria feito isso. Espere. Por que você está procurando o Hielmar? Alguma ideia de onde o Hielmar acha que vai encontrar o gigante? A gente descobriu onde fica o covil dele. Nas cavernas acima da vila. O Hielmar decidiu que a melhor forma seria atravessar o lago. Viggy, o louco, insistiu que conhecia um caminho melhor, indo pelas minas. Mas nenhum de nós gostou da ideia de passear na caverna do monstro. Como você se separou dos outros? A vigília noturna era minha. Veio o Hielmar de Faroe roubar a corneta do Hielmar, a que ele usa para afugentar as sereias. O desgraçado saiu do acampamento de Fininho. Eu o segui. Não faço nem ideia do que deu naquela cabeça ruiva. Eu falei para o Hielmar não levar ele com a gente pelo menos um milhão de vezes. E? Você o alcançou? Sim. Nestas cavernas. O desgraçado berrou tão alto que atraiu os trolls. Achei que fossem me comer ali mesmo. Mas me colocaram em banho-maria. Decidiram que eu estava pronto para ser cozido hoje. Teria sido meu fim, se não fosse por você. Acho que sei o suficiente. Até logo. Espere. Vou com você. Por sorte, os trolls não usarão meu arco como lenha. Ótimo. Vamos. Beleza. Vamos que vamos. Fulano. Vamos que vamos, fulano. Vamos. 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 E aí Manus, tem uma alternativa aqui Vamos nessa aqui, que está mais perto, né? Aliardinho, tu é um guerreiro, cara. O frio que deve estar essa água, mano... É um guerreiro, cara. Tem uma opção alternativa ali, né? De atravessar o lago. Vamos ver o que dá. Aí, ó. Indícios de uma batalha. O gigante os perseguiu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eles correram em direção às cavernas. Alguém tropeçou e caiu, mas conseguiu fugir. Hum, certamente veio por aqui. Malucos. O gigante tentou entrar. Parece que desistiu. Veio por aqui. Beleza, Gerardinho. Vamos lá, então. É fundo o suficiente. Não deve bater no chão. Vamos lá. Agora, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Corte preciso. A cabeça deve ter saído voando. Lutou até seu triste fim. Força! Cortaram ela todinha. Parece que são dois homens. O resto da tripulação seguiu em frente. Quantos será que sobraram? O Rio Mar perdeu muitos homens aqui. Arvidian Tor da Rock. Ele estava obstinado a vir com a gente. O que deu aqui, cara? O túnel cedeu. Olha. O forte... Onde está se levantando? Onde está se levantando? Onde está? Tchau, tchau. Ele falou que o tu não cedeu, então eu sei que ele é aqui em baixo. É isso mesmo? Ele falou que o tu não cedeu. 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 Vários rastros antigos. O gigante devia passar por aqui com frequência. Tá, aqui já foi, né? Ah, tá. Mostre-me uma dispensa que lhe mostrarei quem são os ratos. Outro rastro. Mano, se liguem no tamanho da pegada, velho. Cê é louco, mano. Calcula o nível. Ah, mas esse aqui que tá mais perto? Deixa eu ver qual que tá mais perto aqui rapidão. É isso. É isso. Mano, isso faz mocota que a gente tá rastreando aqui, hein, velho. Você é louco. Ih, sereia, mano. Nada mal. Volan! Achei que você tivesse morrido. O que aconteceu? Onde você foi? Aconteceu que você podia ter me ouvido quando eu disse para você não levar o Egna. Mas você não dá ouvidos a ninguém? Sabe o que ele fez? Roubou a corneta e colocou a tripulação inteira em risco. Eu segui... Sozinho? Devia ter me acordado. Eu teria dado ouvidos a você nesta hora, mas em vez disso... Espere. Ainda preciso agradecê-lo, Geralt de Rivia. Nunca esquecerei que você me socorreu. Seu pai me enviou para encontrá-lo. Tenho que derrotar o gigante. Vou para casa assim que fizer isso. Antes, preciso ajudar o Leif. O Leif morreu. O quê? Não! Ele só perdeu a consciência. Ele perdeu um pouco de sangue. Ele morreu. Pode acreditar. Ele jurou que ia enfiar sua espada no coração do gigante. Jurou pelos ossos dos seus ancestrais. Você vem comigo? Pergunta imbecil. Venha conosco, Geralt. Mano, vambora. Estou mais do que dentro. Vamos que vamos. Ei, boquinha, hein? Tomamos dois aliados aqui. Nórdico. Não consigo acreditar que finalmente peguei o desgraçado. Vamos ver o que vai rolar. Geralt, me ajude a quebrar aquilo. Com certeza vamos chegar na caverna do gigante por aqui. Eu te dou cobertura. Vou me posicionar para manter o gigante no campo de visão. Vocês escutaram, né? Acho que está na hora. Está ficando mais frio. Devo estar chegando perto. É, também acho, Geralt. Também acho. Vamos ver o que vai ficar aqui. Vamos ver o que vai ficar aqui. É. Cuidado agora. Um passo em falso e você pode acordá-lo. Ei, rápido. Tire-me daqui antes que ele acorde. A chave deve estar em algum lugar por aqui. Espere. Sabe do que eles chamam o Vidi? De louco. E não é à toa. Melhor ele ficar aqui até darmos um fim no gigante. O quê? Porra, Ankraite. Ficou maluco? Achei que ele fosse seu camarada. Ele é. Por isso que sei o que ele é capaz de fazer. Porra, mano. Deixar o cara aí é sacanagem, mano. Vamos ver qual é desse cara. Eu vou confiar, mano. Vamos libertá-lo. O gigante é imenso e parece ser mal. Com uma espada a mais, será muito bem-vinda. Mesmo na mão de um louco? Eu ouvi isso, Ankraite. Solte-me agora mesmo. Espere aqui. Vou procurar a chave. Fica aí, fica aí. Ih, cara. Não dá tempo de procurar a chave não, hein? Uh! Aqui. Deixa eu soltar o cara. Tá dando interação, mano. Não deu interação, velho. Foi mal, mano. Tentei. Não deu interação, velho. Tentei. O cara caiu morto. O cara vai dar uma flechada na bunda dele. Pobre idiota, eu devia ter o libertado. Você não deve se culpar. Convig nunca dava para saber. Ele poderia ter ido para cima do gigante com os próprios punhos assim que saísse. E isso poderia ter significado a morte de todos nós. Graças a sua ajuda, Lobo Branco. Geralt, o assassino do gigante. Vou garantir que os bardos façam uma canção. Com certeza soa melhor do que o carniceiro de Blavik. Então que seja. Vamos embora daqui. Mano, eu tentei, cara. Ajudar o bicho, velho. Vamos embora. Tentei ajudar o cara ali, quer dizer. Mas não rolou. Não deu interação. Peguei a chave, mas não deu interação. Fazer o que, né, mano? Que Deus o tenha. Você vai voltar para Ardskling? Sim. Até porque, no fim das contas, serei coroado. Matei um gigante, reconquistei Andvik. E perdi minha tripulação inteira. Quem mais se candidatou? O Lugo está do roxo, sem dúvida. E o Otrig, Svanhig... E a Seres. A Seres? Minha irmã? Mas ela... Surpreendeu a todo mundo. E meu pai? Ele a apoiou? Deixou-o a partir em uma expedição maluca? Não ficou feliz. Principalmente porque a Seres não mencionou nada para ele com antecedência. Nem para mim. Ela partiu em direção a Spikahog. Sozinha. Sozinha? Mas que raios ela estava pensando? Ela foi ajudar o U Daurik. Você não acha que ela consiga? Oh, deuses, Séres! Ah, bruxo! Por acaso você não estaria indo para Spikahog, não é? Ih, cara. Eu não sei não, mano. Por quê, velho? Qual foi? Vamos falar que sim, só para ver se ele lança uma missãozinha aí. Sim. Planejei ir para lá. Ótimo. Obrigado, Geralt. Espero que nos encontremos de novo. Até mais, Angrite. Beleza. Valeu, rapaziada. Foi uma boa luta. Recebi um novo item aqui. Show de bola. Tá. Beleza, o jogo já lançou outra missão para a gente ali. Manos, vamos fazer o seguinte. Aproveitar essa calmaria. E encerrar o vídeo por aqui. Deixar os irmãos aqui. Gerardim. Também. E eu. Estou indo nessa. Manos, foi intenso, hein? Curtiu para caramba esse episódio aí. Batalha insana. É isso aí. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.